Taku Mitsutsui nasceu em Osaka no dia 3 de julho de 1964. Ele é um ator, dublê e dublador japonês conhecido no público brasileiro por ter interpretado To Hayamagi, protagonista ninja da série Tokusatsu do gênero Metal Hero, Sekai Ninjasen Jiraiya, ou Jiraiya, o incrível ninja, em 1988. Atua em várias séries de TV e filmes e em outros gêneros Tokusatsu, como Ultraman, Kamen Rider e reviveu seu personagem To Hayamagi em Shuriken Sentai Ninja, em 2015. Takumi atualmente trabalha como ator e dublador de filmes americanos no Japão. Ele visitou o Brasil participando em eventos como Anime Friends, Senna Fest e o programa The Noite.